Olá meus amores, hoje venho atendendo mais pedidos aqui no canal. Hoje eu trouxe um chá que combate hernia umbilical, hernia de hiato, também quem está com pneumonia, com resfriados, com tosse, bronquites, asmas, quem sofre com úlceras gástricas, gastrite, também quem sofre com cansaço nas pernas, vazinhos, tem muitas varizes inflamadas, aquele também que está com ferida nas pernas, com a de varizes, é um excelente chá para você, tanto combate feridas na perna, com feridas também no seu corpo. Você também que está sofrendo com hemorroidas, é um excelente remédio natural para você. Esse remédio também combate inflamações na garganta, áfitas, você que sofre com sinusite, com rinite, infecções na pele, qualquer tipo de inflamação no corpo. Este remédio para mim é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que nós temos. Hoje estou falando de tanchagem, muita gente fala como trançagem, tanto faz, trançagem, tanchagem, não importa, é esta planta aqui, para você que não conhece, é esta que estou te mostrando agora. Elas verdes são assim, você encontra nas ruas, nos quintais, quem sabe no seu jardim, dá uma olhada, ela é assim, assim é as suas sementes, e ela desidratada vem assim. Você encontra as desidratadas em lojas de produtos naturais, tá bom? Eu vou te ensinar a fazer o chá, eu já tenho até um vídeo no canal falando dessa planta, mas hoje eu resolvi falar outras coisas porque veio outros pedidos para mim, de pessoas que estão sofrendo com outras coisas e que esta planta resolve. Tá bom? Eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá. Você vai colocar apenas uns 600 a 700 ml de água, não precisa colocar um litro, tá bom? Você faz assim, pega um litro de água e mede mais ou menos aí 600 a 700 ml, não precisa colocar um litro. Agora, se ela estiver verde, as flores estiverem verdes, aí sim você pode até colocar um litro para ferver, porque você vai deixar ferver por uns 5 minutos e ela perde. Agora, se for desidratadas igual a minha, não precisa ser um litro completo, tá bom? Você pode deixar menos. Então, eu vou fazer assim, deixar ferver, servir de 700, mais ou menos isso, uns 800 ml, o máximo isso. De 600 a 200 ml, se forem desidratadas. Verdes, você deixa um litro ferver e ficar com as flores aí durante uns 5 minutinhos, depois você vai desligar o fogo. No meu caso aqui, desidratado, quem for fazer como eu, segue aqui, tá bom? Vamos deixar ferver então essa água que eu acabei de colocar. Daqui a pouquinho eu vou. A água já está fervendo, agora é só desligar a sua chaleira ou o fogo do seu fogão, se for para colocar desidratado igual a minha. Como falei, se for às vezes, deixa eu cozinhar por 5 minutinhos, ok? Assim que diminuir um pouquinho o vapor, você já pode colocar, tá? Uma colher de sopa bem cheia das flores de dançagem desidratadas, tá bom? Ou 10 gramas, se você tiver comprado aí pacote de 10 gramas, é um pacotinho de 10 gramas. Uma colher. Agora você mistura, bem misturadinho, tá? Aí você vai tampar e vai deixar cerca de uns 15 a 20 minutos esfriando naturalmente. Então daqui 15 a 20 minutinhos eu volto com você. Você vai tomar o chale de dançagem duas vezes ao dia, tá? De 12 em 12 horas. Você escolhe um horário certinho para você tomar e tome de 12 em 12 horas. Se for 7 horas da manhã, você vai tomar 7 horas da noite. Se for 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, tá bom? Se for 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Sempre assim, um horário certinho. Vê qual é o melhor horário para você. O chá de dançagem ou trançagem, como muitos falam, combate apêndice e também rins policísticos, tá? Então se você estiver sofrendo dos rins ou da apêndice, é um excelente chá para você. Agora uma observação, grávida não pode tomar e nem pessoas cardíacas, tá bom? O resto qualquer pessoa pode tomar. Só quem não pode tomar são grávidas. Como grávidas não devem tomar quase chás nenhum, né? Quase todos os rins de carpa grávidas e criei cardíaco, tá bom? Agora se você não tem nenhum desses dois, você pode tomar de 12 em 12 horas e com certeza você vai ficar curado, tá bom? É um tratamento, você vai tomar de 12 em 12 horas. Toma por 15 dias seguidos, tá? Uma xícara de 12 em 12 horas por 15 dias seguidos. Passou uns 15 dias, você dá uma folga aí de uns 10 dias, vê como você está. Você vê que você já está bem, está curado, faz exames novamente, não precisa mais, não tome. Agora se você vê que ainda tem um pouquinho, está algum lugar, está inflamado, alguma coisa não está totalmente curado, você toma mais 7 dias. Aí você para novamente e descansa em uma semana. Aí se você quer fazer de novo, então faz mais 7 dias depois de novo, tá bom? Mas eu tenho certeza que não vai ser necessário não, porque 15 dias desse tratamento já faz curas mesmo, milagre. Porque o chá e o chá é um excelente anti-inflamatório natural, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje, o remédio natural de hoje. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá meus amores, estou de volta hoje trazendo dois chás, atendendo a vários pedidos no canal. Nos comentários você vai ver, tanto homens como mulheres pedindo aí remédio para acabar com cirrose. Então eu trouxe dois chás para você hoje e vou te ensinar como fazer. Além de acabar com a cirrose, ele também acaba com cistos, qualquer tipo de cistos no corpo. Principalmente nos ovários, tá? No útero, se você tem ovários policísticos, é um remédio excelente para você. Se você sofre com endometriose, é um excelente remédio para você. Se você tem biomas, é um excelente remédio para você. Vou te ensinar agora como você vai fazer os dois chás e como você vai tomar. Eu tenho esses chás no canal, mas não falo para cirrose. Estes são os melhores chás para combater cirroses, cistos, miomas, endometriose, ovário policísticos. E se tiver alguém querendo engravidar, também vai ajudar. Eu estou falando hoje de o chi amarelo e unha de gato. Eu vou te ensinar como fazer. Então se você tem alguma dessas enfermidades no corpo, preste atenção agora como vai fazer, como vai tomar. Eu vou falar tudo aqui para você, passo a passo. O chi amarelo você vai fazer de manhã. Unha de gato você vai fazer à tarde. Você vai tomar à tarde no horário de 5h30 às 7h da noite, tá? Não deixa passar de 7h da noite. Unha de gato. O chi amarelo é quando você acordar, não importa a hora. Se você acorda 4h da manhã, então vai ser 4h da manhã. Se você acorda 6h da manhã, 6h, ou 7h, ou 10h, meio dia, é a hora que você vai acordar, tá bom? É aquela hora que você passou 8h sem comer, 7h, 9h dormindo. Então é naquela hora, em jejum, o chi amarelo, tá? E uma coisa, o chi amarelo ele é bem forte, ele é amargo. Então tem pessoas que têm dificuldade de tomar o chi amarelo. O que você pode fazer? Tomar o chi amarelo e tomar água por cima. Você só não pode tomar o café imediatamente. Você deixa passar pelo menos 20 minutos, tá? Então o chi amarelo você vai tomar de manhã, você não pode fazer à noite para tomar de manhã. Você tem que fazer quando você acordar. Acordou, coloca água para ferver, faz o seu chá, aí você vai tomar seu banho, vai escovar seus dentes, e depois você vem tomar seu chá. Seu chá vai estar pronto, você pode até colocar ele dentro de uma garrafinha, no congelador, enquanto você vai tomar o seu banho, você sai de madrugada, para você tomar ou levar em uma garrafinha e tomar no meio da rua. Enquanto for esfriando, não tem problema não, tá bom? Mas não pode fazer de véspera, tem que fazer, faltando aí o máximo meia hora para tomar. Tem que ser na hora para ter o resultado que eu estou falando. Se não a pessoa faz de noite, aí vai tomar de manhã e vai falar que não deu resultado, não dá mesmo. Tem que ser feito para tomar na hora. Fez, espera esfriar um pouco, pode ser até gelado, conforme eu falei, pode colocar dentro do congelador, se quiser, e tomar, tá bom? Para poder ficar frio. Deixa eu colocar uma garrafinha com tampa, não tem problema nenhum. Coloca ali dentro, deixa ela esfriar e tome, tá? Então, isso é para você que sai de madrugada. Estou falando isso porque eu tenho ele no canal, para meninas que querem engravidar. Então, fizeram muitos tipos de perguntas, você pode fazer na noite, porque sai de madrugada. Não, faz de manhã. Acorda, coloca água para ferver, enquanto você toma banho, o seu chá fica pronto, tá bom? Então, vou te ensinar agora, você que está vendo pela primeira vez, não viu como faz esse chá ainda, você vai colocar meio litro de água para ferver, tá bom? Não mais do que isso, meio litro. Meio litro de água e você vai colocar 5 gramas de uxi amarelo. Se você não tiver como pesar, você pega uma colher de sopa bem cheia, tá? Agora você tampa e liga o fogo do seu fogão e deixa ferver. Por 5 minutinhos, tá bom? Então, daqui 5 minutinhos eu volto. Está fervendo há 5 minutos, agora é só apagar o fogo e deixar esfriar. Então, daqui a pouquinho eu volto. O chá já está morninho, você pode colocar tanto em uma garrafa, como essa aqui de meio litro, como pode ir bebendo. Agora, se você vai sair na rua e não consegue tomar, na hora que acorda, você coloca então em uma garrafa e leva e toma na rua, tá bom? Então, ele aqui está morninho. Você pode tomar morninho e pode tomar gelado, conforme eu te falei. O chá de uxi amarelo, junto com unha de gato, que vai ser tomado à tarde, você tomando esses dois chás no dia ou de manhã e à tarde, ele também acaba com infecção urinária. Se você tiver com infecção urinária, é um excelente chá para você também, tá? O uxi amarelo, para quem tem menstruação, período menstrual, comece no primeiro dia da menstruação e vai tomar sete dias de manhã, todos os dias, durante esses sete dias, tá bom? Uma garrafinha de meio litro, tomou, tem que tomar antes do café da manhã, tá? Não é para tomar durante o dia esse meio litro não, é de uma vez. Tome um pouco, se você vê que está enjoado, toma um pouquinho de água por cima, tá bom? E se for homem, né? E se for mulher também, que está na menopausa, que está com cisto, está com cirrose, está com outras doenças, infecção urinária, que tiver qualquer outra doença, cistos, então o que você vai fazer? Você vai também fazer a mesma coisa que os homens, vai escolher uma data certa e vai fazer isso durante três meses. Você vai tomar sete dias no período de três meses seguidos. Sete dias. Começou o dia primeiro, então você vai primeiro, dois, até o dia sete. Você vai tomar sete dias. Aí para. No mês seguinte, você começa de novo. Dia primeiro, sete dias, tá bom? Então, se não tem período menstrual, então são sete dias contados numa data que você escolheu. Agora, se você tem período menstrual, você começa no primeiro dia e toma os sete dias. De qualquer forma, sendo meninas com período menstrual, sendo mulheres que não têm período menstrual, sendo homens, vão ser sete dias no mês, independente da situação, tá bom? Para qualquer tipo de doença. Tanto cisto, como os miomas, como a cirrose, como a infecção urinária, é o mesmo tratamento. São sete dias no mês. Você pode fazer isso por três meses seguidos. Não vai precisar mais. Pode ter certeza que não vai precisar. Geralmente, no primeiro mês, um monte de pessoas já são curadas no primeiro mês. Mas você faz o segundo mês novamente, para ter certeza aí. E você que quer fazer, quer tomar o chiamarelo, que não tem nada disso, e quer tomar como prevenção, pode também, tá bom? É só fazer a mesma coisa. Se você não tem, você só toma sete dias em um mês. Você precisa tomar o mês seguinte, ok? Agora vamos fazer unha de gato. A unha de gato fortalece o sistema imunológico, tá? Por isso que é indicado nesse tratamento de uxia amarelo. Nem pessoas perguntam nos comentários desse vídeo que eu tenho, que fala dos cistos e que fala de uxia amarelo de gato, se pode tomar só unha de gato. Unha de gato não acaba com cistos e miomas. Que acaba com cistos e miomas, com cirrose, infecção urinária, é uxia amarelo. Mas todas as vezes que você tomar uxia amarelo no dia, tem que tomar também a unha de gato. Porque a unha de gato, ela fortalece o sistema imunológico, tá? Aumentando a imunidade e te protege vários anos. Então, quando você toma uxia amarelo, quando você está menstruada principalmente, se você está com cistos, vai sair, está com miomas, vão sair, vão desfazer. Então, a pessoa enfraquece. Então, a unha de gato é um complemento do uxia amarelo. O uxia amarelo não pode ser tomado sem tomar unha de gato no dia, tá? Então, a unha de gato sozinha não vai resolver o problema de cirrose, tá? Ela fortalece o sistema imunológico. Precisa dela nesse tratamento, tá bom? Então, a mesma coisa. Você vai colocar 5 gramas. Tem vez que a unha de gato, ela vem bem fininha. No outro vídeo, você vai ver bem fininha. Aí, 5 gramas, aquele monte. Essa agora já está mais grossinha. Já vou até colocar ela assim, porque eu já estou até acostumada com essa medida. Eu tomo todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro. Todo início do ano. Eu tomo 7 dias. Passou o período novo aí, uns dia 3, 4, 5, eu faço durante 7 dias e tomo. Sem ter nada. Faço para não ter. Faço isso uma vez no ano. Como prevenção. Então, pode fazer sem preocupação, tá bom? Agora, coloque para ferver. Se for bem fininho, igual está no outro vídeo, neste vídeo aqui, que eu fiz para quem quer engravidar, você deixa ferver por 3 minutinhos é suficiente. Agora, se vier assim, como eu venho agora, está vendo? Lasquinhas da casta. Então, você deixa ferver 5 minutinhos, ok? Já ferveu 5 minutos. Agora, é só apagar o fogo e deixar esfriar. Daqui a pouquinho eu volto. A unha de gato também já está morninha. Agora, faça a mesma coisa. Coe, tá? Pode colocar em uma garrafinha. Eu estou colocando em uma garrafinha, porque se você quiser sair e quiser que ela esfrie um pouco, pode deixar esfriar e tomar depois, tá bom? E até mesmo para medir o meio litro. Então, tome entre 5 e meia da tarde, o mais tardar, 7 horas da noite. Agora, se você trabalha fora, aí não tem jeito, né? Você está em casa tarde. Então, você vai beber quando chegar. Então, não tem problema, tá bom? Mas aquele que pode, faça o horário direitinho, de 5 e meia às 7 da noite, tá? Então, não pode fazer o tratamento só com o chi amarelo. Toda vez que você tomar o chi amarelo, você tem que tomar a unha de gato no dia, tá bom? É um tratamento que cumprimenta o outro. Então, precisa da unha de gato. Então, o chi amarelo de manhã, em jejum, unha de gato, às 5 e meia às 7 da noite. Como falei, você que não tem período menstrual, comece em qualquer data. Pode ser que é o primeiro, dia 2, dia 3, a data que você quiser. Se você vai tomar 3 meses seguidos, desde que todos os 3 meses seguidos seja a mesma data, tá bom? Para homens, a mesma coisa. Você escolhe uma data e tome durante 3 meses seguidos. 7 dias. O chi amarelo de manhã, em jejum, unha de gato, à tarde. Ok? Espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. bedZ happier tai 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 tai